Estamos chegando aqui no Parque Ecológico de Araras, onde daqui a pouquinho começa a Festa Fantasia 2006, promovida pelos alunos da FHO, curso de odontologia. É uma festa super tradicional na cidade, esse ano promete receber cerca de 10 mil pessoas. Diferencial, trio elétrico demolidor com o grupo Batona Cueca, várias bandas e vários DJs espalhados por três pistas de dança. Uma festa realmente imperdível. Nós vamos entrar e mostrar para vocês tudo o que vai acontecer por aqui. Com quem você fica, com quem você se envolve. Cuidado, cuidado, senão você dança. Cuidado, cuidado, senão você dança. E o flanelinha, e o avião, e a camisinha. O que você fala? Gente, eu queria primeiro, antes de mostrar a festa, falar um pouquinho com o Eric Dias, que o Eric é o responsável aqui, né, por toda essa produção. Você já conhece ele, ele trabalha em eventos há muitos anos, né Eric? Como é que está sendo fazer essa festa, assim, desse tamanho, dessa proporção? Não, está sendo esse ano uma experiência legal, porque a Festa Fantasia aqui já é um evento consagrado aqui na cidade, e esse ano a gente está fazendo com uma estrutura, assim, inédita, no local novo, no local que tem uma estrutura bacana. Como vocês vão poder ver aqui, a gente tem estrutura de banheiro, é um local todo asfaltado, é um negócio bem bacana. E como todo ano a festa gera um sucesso, esse ano nós trouxemos várias atrações de peso para poder, sabe, dar uma encorpada e uma cara de um evento, de um evento de grande porte, que Araras é uma cidade que comporta as festas grandes e a região conhece como a cidade das festas. E essa festa merece realmente, esse local, né? Essa festa merece. O pessoal que não veio vai ficar sabendo que perdeu uma grande festa e o ano que vem com certeza virá. 10 mil pessoas, mais ou menos? Ah, a gente imagina um público de 8 a 10 mil pessoas. Maravilha. Bom, essa festa é organizada pelos alunos da Odonto da FHO, né? Exatamente. E aqui, nós estamos aqui com três representantes aqui, você é o? Felipe. Felipe é da onde, Felipe? Sou de São Paulo. Sou de São Paulo. E você está fazendo o quarto ano de Odonto aqui? Estou me formando esse ano, estou no quarto ano. E você aí, bom, quatro anos então, quando você veio para Araras, a primeira festa, a fantasia que você foi, foi uma surpresa? Você esperava uma festa desse porte numa cidade do interior? Então, eu não esperava tanta gente assim, mas a festa é ótima, maravilhosa e todos os anos eu fui e não tenho reclamação nenhuma. E esse ano vai ser melhor ainda? Esse ano melhor ainda, estamos esperando muita gente. Trio elétrico, toda essa festa está maravilhosa, gente. Maravilha. E você é? Caroline. De onde você é, Caroline? Sou de Mojiguassu. Mojiguassu. Quarto ano também? Quarto ano também. E aí, o que você espera da festa hoje? A gente espera que seja uma das melhores feras da região, porque a gente trouxe canções inéditas, trio elétrico, coisas que nunca teve, vários eventos. Maravilha. E você é? Daiane. De onde você é? Daqui de Araras. Bom, então você já conhece a festa mesmo antes de fazer o dom? Mesmo antes de fazer, eu já sei o sucesso. Já frequentava? Já frequentava e agora a gente espera um sucesso bem maior. Maravilha. Isso aí. E aqui tem alguém que está querendo aparecer, que eu não sei quem que é. Oi? Academia da Força Aérea. Academia da Força Aérea é onde? Pera Sununga? Isso. É? E eles sabem que você está aqui? Sabe. Com certeza. Olha só, hein? Então, boa festa para você aí. Obrigado. Aproveita aí. Legal. É isso aí, gente. Vamos dar uma volta aí e mostrar tudo o que vai rolar por aqui. É no pagode. Quem sabe canta comigo. Vamos lá. Estilo em revista. É no pagode. É no pagode. Vamos lá. Vamos lá. Quero ver você abalando no pagode. Toda produzida de jeitinho. Olha aqui. Desainha, rodadinha, rebolando até o chão. Faz bola, bote, que demente o avião. Os outros tem um pagodinho em lua até a lua. Faz pra você, vem lá. Me chamando de amor, me chamando de paixão. Gata, você sabe, balançou meu coração. É no pagode. É no pagode. Eu me amarei nesse jeitinho de dançar. Que gracinha, linda. E o sinal tá deixado e na pista derradar. Já chega. Só um chapatinho pra boteiro conquistar. É no pagode. 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 Ó, eu tô chegando aqui na primeira tenda, né? Já tem um pessoal aqui se aglomerando, né? E aqui, ó, no nosso palco, aqui, ó, o Teixeira, dando aí o seu recado, né? Rolando um som. Teixeira, que é um dos integrantes do grupo Os Bambas do Pagode. Responsável por uma das pistas aqui. É no pagode. Eu me amarei nesse jeitinho de dançar. Gente, nós estamos aqui numa tenda onde tá rolando um som eletrônico. Essa tenda está até mais lotada da onde tá acontecendo o pagode. Bom, som eletrônico todo mundo gosta, né? E todo mundo gosta também de ver algumas coisas, eu não diria indiscretas, mas quase. E como hoje eu tô acompanhado do Kirk Davis com a sua câmera com infravermelho, ele vai entrar aqui e providenciar algumas imagens pra vocês. Vai lá, Kirk, é com você! E aí E aí Música Olha só, não parece até aquele personagem, né? Da banda do Pânico, e muito antes da banda do Pânico, o Bozo, olha só Ele veio na festa, gente, ele veio mesmo E aí, Bozo, como é o nome do Bozo? Tom Tom, você é daqui de Araras mesmo? Daqui mesmo E sempre frequenta essa festa? Sempre, sempre de Bozo Sempre de Bozo? Sempre É um Bozo tradição, então? Fã do Bozo Há quanto tempo existe o Bozo? Ah, uns 5 anos, né? E você era fã dele quando era criança? Também, né? Ah, tá aí, tá explicado É isso aí, legal a sua fantasia, cara Obrigado Boa festa pra você aí, tá? Obrigado, igual Legal Claro que eu jamais viria a gravar sem trazer a minha produtora Afinal de contas, ela que resolve tudo Ela que marca tudo, né? Ela fica ali me cobrando Fala isso, fala aquilo, você esqueceu disso e tal E aí, o que você tá achando desse início de festa? Tá legal, promete bastante, né? Você está de grega? Imagina o que vai acontecer na hora que o trio elétrico começar Nossa O pessoal tá prometendo, né? Nós já tivemos aí vários entrando na frente da câmera Eu acho que lá vai realmente ser o ponto alto Vai quebrar tudo Tá, quebrar tudo É isso aí Porque a gente vai falar, né? Claro, com certeza Estamos só esperando começar, né? Daqui a pouquinho a gente mostra para vocês o trio elétrico Vamos dar uma volta? Então vamos lá Palavras de um livro Sem final Sem final Sem final Sem final Final Sem final